Olá pessoal, o seguinte, estamos com um Corolla aqui, modelo Brede aí, está pensando na pequena falinha, para ver o motor tremendo. Vou buscar para pegar medo aqui. Vamos ver se dá para notar lá no escapamento melhor. Uau, dá uma pequena aceleradinha nele ali para a mão, por favor. Vamos ver se ele consegue notar melhor aqui pessoal, não sei se no vídeo vai dar para perceber. Mais fraca. Agora nem vê. Olha, deixa eu ver se eu consigo pegar ali. Aqui vai ser melhor. Olha pessoal, como é que é tremendo lá. Bom, melhor fazer o seguinte, vou tirar os bitos, vamos colocar na máquina, Já mandaram testar o bico, falou que estava beleza, trocar bobina, trocar vela, se eu não me engano, fio de combustível e bomba. Eu estou achando que aqui vai ser o velho problema de bico injetor. Pessoal, é o seguinte, aqui nos bicos do Corolla, é uma diferença bem considerável aqui, Terceiro aqui, 30. Esse aqui não chegou nos 30. E esse daqui, 23. E esse daqui, 27. Então, estão todos bem desequalizados aí, ó. Esse aqui injetando muito mais que todos os outros. Tá? Eu acho que isso aqui já vai resolver o problema da pequena falha que está dando nele. Vamos colocar, vamos ver a diferença aí que vai dar depois da limpeza. Pessoal, eu esqueci, foi de fazer o teste. Vamos fazer o teste aqui para vocês verem. Vamos esvaziar aqui. E já vamos começar aqui. Zerando ali. Vamos lá. Esse aqui é o que tava injetando mais. E acho que esse aqui é o que tava injetando menos. Um desses dois aqui. Bom, e é isso mesmo. Esse aqui tá dando 30. E os outros chegando na média de 25. Esse daqui quase 30. Vamos bater. E vamos ver se vai zerar. Pessoal, é o seguinte. Os bico injetor foram limpos. Agora todos começaram a chegar aqui no 40. Estão trabalhando aqui na faixa de 36. 37, na verdade. Ó. 37, 37, 37, 37. Perfeitinho, perfeitinho, perfeitinho. Beleza? Vocês lembram aí que tava dando aí, ó. O máximo que chegava era 30. Todos os 8 a 20. O carro vai ficar outro carro. Vamos esvaziar. Aproveita. Fazer o teste para vocês verem. Vamos esvaziando. Esperar ela zerar aqui. Fazemos a limpeza. E vai ficar show de bola. Lembrando, galera, que os Corolla começam a ficar com uma certa frequência. Isso aí já é de acontecer. Mas se ficar com uma certa frequência sujando o bico. Por mais que seja mais caro, é melhor trocar. Então vamos lá. RPM manual. Fazer igual ao último passo. Vamos lá. Subiu tudo igual, ó. E olha aí. 37. 37, 37, 37. Proporcionou a limpeza e aumentou a quantidade. Tava pulverizando muito pouco. Por isso que o cliente tava reclamando do carro fraco. Pra submurro. Ainda falhando. Vamos colocar ele agora no carro. Testar. Mas vai ficar padrão. Pessoal, Corolla funcionando aqui perfeito. Diferença grande, mas absurda aqui dos bicos que ficou agora. Show de bola. Tava injetando muito pouco. E aqui, Denis, o vazamento tem que lavar o motor, é claro. Mas aqui, não sei se você vai conseguir perceber ali. O vazamento tá naquele tampãozinho ali, ó. Não é tampãozinho não, ó. Aquilo ali, se eu não me engano, é o tensionador. Da corrente, ou aonde seria de outro modelo. Não vou conseguir mostrar aqui não, hein. Olha ali, ó. Aquele tampãozinho ali, ó. Que tá vazando todo esse óleo. Ó, esse tampão aí, ó. É ele que tá vazando o óleo. O ideal aqui, é claro, é lavar o motor. Olha aí, tem bastante óleo vazando. Lavar o motor, pra gente se precaver aí da tampa lateral e do cárter. Mas aquele ali é o mais certo de tá vazando. A gente vai descer, galera, porque é o seguinte, ele também tem um vazamento de água. Tudo parece ser na lateral ali do... Pessoal, continuando aí. O que que é aqui? Aqui abasteceu e não deu tempo de fazer a troca do AF, né. Fazer a nova leitura do novo combustível que entrou pro tanque. Olha aí, ó. Tanque cheio. Acontece muito. A pessoa vai abastecer antes de chegar em casa. O posto é na esquina, abastece, chega em casa, desliga o carro. No outro dia, BO. Desse jeito. E o que que a gente foi olhar? A gente conferiu. O combustível que tá no carro é gasolina. Aqui, ó, tá a relação de álcool. Se a gente mudar a relação aqui, ó, aqui vai aparecer 13. O 13 é a 13 partes de ar pra uma de combustível. Essa é a relação de gasolina. Certo? Então, vamos lá. O que que a gente vai fazer aqui agora, ó? Vou ligar aqui, vocês vão ver que ele vai pegar e vai morrer. Muitas vezes nem pega, ó. Custou pegar. Ó, funcionamento. Morreu. Pode dar na partida que vai ficar desse jeito. Pega e morre. Ó. Funcionamento muito ruim. Morre. Ó, atenta aqui pra mim. Fala aquele que tá pronto e que não achou nada de errado, não. Então, galera, morreu. O que que a gente vai fazer? O telefone tocou ali. Eu já pedi o álcool pra eu não cortar o vídeo, que eu já parei esse vídeo várias vezes. Então, vamos lá. O que que a gente vai fazer aqui? Chave de ignição ligada. A gente vai voltar aqui agora, ó. E vamos programar o AF. Vamos aqui em testes funcionais. Vamos ver se essa câmera vai dar agora. Se vai dar. Porque ela tava parando o vídeo, galera. Já é a terceira vez que eu tento fazer esse vídeo. Então, vamos lá. Se parar aí, galera. A gente continua, tá? Tá? Vamos caçar ele aqui. Vamos caçar ele aqui. Bom, galera, esse daqui nem deu opção, não. Sabe, vamos fazer um teste aqui? Vamos redefinir. Aqui. Vamos fazer essa adaptação aqui pra ver. Que eu acho que aqui vai zerar os parâmetros e ele reconhece o novo combustível. Aí, ó. Isso mesmo. Aí, ó. Redefinir. Adaptação para gasolina. É que cada carro tem um sistema diferente aqui. Então, vamos pra gasolina. Ligue o motor e deixe a marcha lenta em 30 segundos. Vamos deixar ela ligada aqui por 30 segundos. Tá desligando. Vamos deixar ela funcionando aqui durante 30 segundos. Vamos desligar e vamos continuar aqui pra nós ver. Ver se vai confirmar a troca. Redefinição concluída, né? Vamos ver se vai ter mudado lá pra combustível de gasolina. Vamos lá. Pro ar, mistura de gasolina. Ainda tá com uma certa dificuldadezinha. Mas vamos ver lá nos parâmetros se mudou. Se não tiver mudado, a gente faz o teste de novo. Não, vamos lá em dados, então. Vamos ver se tá 13 partes. Chegando. Ó, não mudou aqui ainda, ó. Não ficou legal, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos desligar. Virar a chave. Não tá legal, não. Vamos lá em testes do sistema de novo. Não ficou do jeito, não. Aqui. Beleza. Vamos lá. Redefinir. Adaptação a partir do álcool. A partir da gasolina. Beleza. Ligue o motor. Deixe em marcha lenta. 30 segundos. Se ele não morrer, né? Vamos ver se ele não morrer. Vamos ver. Bom, desliga a ignição. Perto continuar. E liga a ignição depois. Redefinição concluída. Continuar. Aí aqui fala assim, ó. Recomenda-se que após a redefinição da adaptação, o veículo seja ligado, deixado em marcha lenta por aproximadamente 20 minutos. Beleza? Então o que ele vai fazer? Se continuar aqui com as nove partes de ar, então a gente deixa e vamos ver depois de 20 minutos que ter acontecido a estratégia, eu volto e mostro para vocês. Vamos ver aqui então. Se não tiver mudado, vamos esperar aqui dar 20 minutos e eu volto fazendo a gravação para a gente ver se mudou ou não. Mas o carro já firmou a marcha lenta. Aqui ela parece também a parte de aprendizado forçado. Mas vamos lá aqui. Aqui, ó. Mudou, ó. Relação 13.2, estava com 9. E aqui o carro ficou na marcha lenta, beleza. Então, aqui foi só uma troca de combustível mesmo. E aí, ó. 13 partes, como vocês viram, estava 9 partes, que é a relação de álcool. Então mais um videozinho aí. Esse carro aqui foi só a reprogramação. Tá resolvido. Pessoal, o seguinte, aproveitando que a gente está ainda de portão fechado agora cedo, vamos testar o palhozinho. Para ver se a troca do AF ainda continua, se não deu B.O. Vamos ver agora de manhã, certo? Piscina lotada aí, galera. Olha aí. Tem aquele neon para olhar vazamento. C4 aí, para olhar, trocar os quatro amortecedores. Esse áudio aqui, tem que... Nossa, serviço grande nele. Deixa eu só ver. O cachorro fazer revisão, mas o cachorro comeu os chicotes de sonda. Só não comeu a sonda porque ela era de ferro. Mas vocês vão ver, clicou só o cotoco. Aqui, da mesma, o mesmo dono também comeu até o sensor de ABS. Parece que a luz do ABS está acesa. E se essa daqui a injeção está acesa e já comeu, com certeza que também só não comeu o sensor que é duro. Esse N já está pronto. Vamos começar a montagem do Volvo. Voyage aqui, o Fox, revisão. Punto, revisão. New Civic, estou apanhando. Cabeçote. Então vamos aqui no palhozinho. Vamos ver se ele vai funcionar agora de manhã. Tá? Mostrei para vocês aí o vídeo. Vamos ver se ele vai pegar da primeira. Aproveitar que está de portão fechado aqui. Senão daqui a pouco já começa. Vamos ver se ele vai pegar de manhã normal. Só para encerrar o vídeo aí que eu estou mostrando para vocês, galera. Mas aí, ó. Funcionando bacaninha. Eu sabia que ia pegar, mas é só para... Às vezes o cara está tendo um problema de sensor de temperatura, tá? Está desprogramando o combustível. A gente já pegou assim. Eu peguei um Golf com problema desse jeito. Uma hora o sensor marcava normal. Tinha horas que ele marcava menos 14. Então, aí, ó. Funcionando bacaninha. Beleza? Antes ele morria. Agora está show de bola. Então, é isso aí. Escampamento também. Está soltando a latinha. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha. Se inscreva no canal. Compartilhe nas redes sociais. E segue a gente lá no Instagram. Estou começando agora a trabalhar mais no Instagram. Sempre estou colocando os videozinhos. Colocando as fotos. Vamos trabalhar mais no canal e no Instagram. O bicho que está pegando aqui. Mas, esse ano, eu quero dar uma melhorada no canal. Colocar mais vídeos. E fazer um conteúdo melhor. Então, é isso aí. Fiquem com Deus. Dá aquele like. E até a próxima. E aí Obrigado.